Olá meninas, hoje eu estou aqui para fazer com vocês uma hidratação de café, tá? Essa hidratação de café eu só fiz uma vez, foi logo assim no comecinho de junho que eu comecei a fazer meu cronograma capilar Não tinha usado o ENE ainda, tá? E vou estar fazendo hoje, hoje eu passei o ENE, já fazia 12 dias que eu tinha passado o ENE no meu cabelo Hoje eu passei, já lavei, eu retirei com esse shampoo aqui, ó, esse shampoo aqui da Seda, o Recarga Natural, pureza, refrescante Meninas, eu vou confessar para vocês, esse shampoo aqui é maravilhoso Sabe aquela sensação que você sente seu cabelo bem limpo, que quando você está lavando, chega de fazer aquele barulhinho de tão limpo que está o seu cabelo? É esse shampoo aqui, eu achei ele melhor que o da Pantene, o brilho extremo, eu achei esse daqui bem melhor mesmo, tá? Olha, olha o tanto que eu já usei, esse shampoo aqui é muito bom, fora o cheirinho que ele dá, olha a consistência dele, ó Tá vendo? Esse shampoo é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo Tá? É, eu vou usar para fazer esse, essa hidratação de café, este, este creme aqui, ó Da Reden Children's, é, controle de queda, que me custou R$10,90, eu comprei ontem Eu já tinha usado esse, essa máscara uma vez, só que tinha acabado, né? Por isso não está nos meus vídeos de, de minhas máscaras Ele é branquinho, ó Super consistente, ó Tá vendo? Super consistente, branquinho Muito, muito cheiroso Tá bom? É a que fala, tratamento para o couro cabeludo Proteção contra queda Né? E eu vou estar usando essa máscara aqui Tá bom? E vamos lá para a receitinha caseira Eu vou pegar uma colherzinha de café Tá? Aqui, ó Uma colherzinha de café Duas colheres de açúcar Uma E duas Uma colherzinha de mel Ó O mel aqui, ó Uma colherzinha de mel E duas colheres de máscara Tá? E duas colheres dessa máscara aqui Vou pegar com uma espátulazinha Uma Ó, mas peraí, meninas, peraí Deixa eu... Antes de eu colocar a máscara, deixa eu... Mexer aqui antes Tá? O açúcar, o mel e o café Ó Ó Ó como está Tá vendo? Aí agora eu vou pôr A máscara Uma Colocar essa aqui bem mais cheia Porque a outra foi bem... Bem pouquinho Duas Agora deixa eu mexer aqui Esse creme é muito cheiroso Meninas A primeira vez que eu usei essa máscara Né? Porque antes de eu fazer o cronograma capilar Entender mais um pouco de hidratações Essas coisas assim Eu sempre passava... É... Todas as máscara que eu usava Eu passava no couro cabeludo Esfregava, esfregava, esfregava Aí Quando eu comprei essa máscara, né? Não tinha lido Não tinha lido nada assim Aí eu passei no couro cabeludo Não demorou dois minutinhos E meu couro cabeludo começou a... Tipo, arder E tipo... Ficar bem refrescantes Nossa, eu fiquei desesperada Eu fiquei desesperada Corri E retirei a máscara do meu cabelo Só que ela é assim mesmo Ela dá uma refrescância ao couro cabeludo Olha como ficou, meninas Olha aqui como ficou, ó Tá? E... O café Ele contém 95% de cafeína Né? Que é bom para o fortalecimento do cabelo E ajuda também O café ajuda também no crescimento do cabelo, meninas Deixa eu dividir aqui Ele é um ótimo estimulante para o... Para a circulação dos folículos capilares O café Ele esfolia bastante o... O couro cabeludo O café dá brilho nos cabelos Dá... Dá maciez Tá bom, meninas? Então, é muito bom para o cabelo Essa dilatação de café Tá? E também combate a queda dos cabelos E a caspa também Tá bom? Então, vamos lá Aqui, ó E vamos lá E eu vou estar deixando nos meus cabelos, meninas Por 40... Por 40 minutos Tá bom? Ó A primeira vez que eu fiz Eu gostei bastante Que meu cabelo ficou bem... Ele até realça a cor do cabelo, tá? Deixa o cabelo muito brilhoso Muito macio Bem leve Soltinho Tá, meninas? Posso lhe dizer que... Da primeira vez que eu fiz Ficou, assim, um cheirinho De café bem mais bem Não ficou... Com o cheiro de café mais bem Não dava nem para sentir direito É igual a... Uma equitação de óleo que eu fiz Que o cheiro fica bem suave Não dava nem para... Para sentir Mas... Só usar um condicionador Bem... Bem cheiroso Que vai estar... Amenizando o cheiro do café Nossa, tô ficando toda suja Que vai estar... Hoje eu fiz a aplicação do ENEM e já estou com 23 aplicações já, tá meninas? Já fazia 12 dias que eu tinha passado o ENEM, aí hoje eu resolvi passar. Vamos para este outro lado agora. O chão está ficando cheio de café. Teve uma hidratação que eu fiz, uma hidratação caseira, que eu não gostei. Eu não sei se foi porque eu usei sem uma máscara, sem um creme, né? Eu usei puro no meu cabelo, que foi a hidratação de abacate, que não deu nada certo no meu cabelo. Eu bati o abacate e passei e coloquei um pouquinho de... acho que foi um polinho de vitamina que eu tinha aqui. E coloquei no meu cabelo. O meu cabelo não ficou bom. Ficou super seco, ficou super pesado. Nossa, ficou muito feio mesmo. Acho que é a única hidratação caseira que eu já fiz no meu cabelo que não... Que eu me lembre até agora que não... Que não deu certo no meu cabelo. Meu cabelo ficou seco demais. Ficou pesado, sem brilho. Qualquer dia eu vou estar fazendo ela de novo, mas eu colocando um creme pra ver se o resultado vai ser diferente. Nossa, vou comer, não tá? Cheia de café. Deixa eu ver. Dá pra pentear. Ai, não vou pentear não, senão vai sair os cafezinhos do cabelo. Passar aqui assim, ó. Mas já acabei, meninas. Tá? Vou amarrar. Agora... Eu não vou pentear. Não, vou fazer assim. Pronto. Aqui, ó. Ó os cafezinhos, tá vendo? E vou... Colocar a minha toquinha. Tá bom? E vou deixar... Por 40 minutos no cabelo. E depois eu volto com o resultado pra vocês, tá bom, meninas? Beijos e até daqui a pouco. Olá, meninas. Então, eu voltei pra estar fazendo o resultado da hidratação de café que eu fiz hoje nos meus cabelos. E pra estar retirando a hidratação, eu usei este condicionador aqui da seda, o recarga natural, força anti-quebra, tá? Ele é super cheiroso, tá bom? E retirei todo no meu cabelo, deixei secar naturalmente. Já secou faz um tempinho, já aprendi, por isso que está com essas marcações. E... Pra falar logo, não ficou nem o cheiro de café no meu cabelo. Quando estava molhado, assim que eu retirei, né? Quando estava molhado, ficou com um cheiro bem forte mesmo de café nos meus cabelos. Mas agora que está seco, não tem nenhum cheiro de café, nem um pouquinho mesmo. Tá, meninas? E eu gostei super dessa hidratação. Meu cabelo está super macio, soltinho, ó. Muito macio mesmo, soltinho, muito... Ó, tá muito brilhoso, ó. Olha como está brilhoso, meninas. Ó. Eu gostei bastante da hidratação. Nossa, está muito lisinho meu cabelo. Muito macio mesmo, meninas. Tá. Hoje também eu fiz a aplicação do Enê. Tirou umas ondinhas que tinham aqui. Tá, meninas? Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo, meninas, tá? Eu gostei bastante dessa hidratação mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Da primeira vez que eu fiz essa hidratação, quando meu cabelo secou, ficou com cheiro de café. Mas... Essa vez agora... Essa hidratação de hoje não ficou com cheiro, não. Não ficou com nenhum cheiro mesmo. Só quando estava molhado. Eu super recomendo, meninas, essa hidratação pra vocês, tá? Ó como está soltinho, ó. Bem, tá muito leve. Macio, macio, macio mesmo, meninas. E era isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui embaixo no canal, tá? E pra você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva também. Espero que vocês gostem dos vídeos, tá bom? E era isso, meninas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.